E aí eu vou começar aqui que já é uma bagunça medonha televisores aqui TV de 29 que tem e eu gosto de ver aqui mas tá muito ruim a moto fica aqui não tinha da mulher tem o balcão já tem alguma TV aqui consertada cliente nada de pegar aqui tem uma vizinha aqui pessoal vim pegar né só minha responsabilidade de 3 meses tá horário de atendimento entendeu desse lado aqui tem mais algumas aqui de 29 de 14 tem outro aqui vamos entrar agora aqui para parte de dentro aqui e tem a plaquinha né que eu não tô mais fazendo serviço de instalação de som e tem minha minha venda Zinha aqui tô vendo algumas coisas relacionadas também entendeu ó a rede aqui aqui pelo chão é que eu entendo que tá errado tem alguns produtos aqui também a venda com essa caixinha de som esse micro também a venda né mas aqui tá já tá misturado aqui com os outros clientes na TVzinha venda tá errado também ali em cima dessa caixa de som certo outro aqui do lado também a venda é algumas coisinha aqui ó certo que a frente aqui na eletrônica né chegada aqui onde fica a recepção acaba fica aqui para me ajudar aqui pelo chão aqui e eu coloquei umas partilheirinha aqui mas não tá tendo nada aqui embaixo o balcão muito aparelho pelo chão muito aparelho mesmo onde eu deveria tá em algumas instantes bem arrumado né bem bonitinho ó tudo aqui pelo chão aliás partilheirinha ligada ali não tá tendo nada no momento a gente tirou mais porque ele ficava uma coisa pequena e às vezes ninguém olhando o pessoal vinha e levava né infelizmente tem isso né a mais micro-ondas balanço som tudo bagunçado tudo aqui porque esses aparelho aqui a maioria é esses de cima aqui teve conserto tá funcionando certo algumas aqui de baixo também é mas também a a maioria também não não tá só guardando para mim pegar aqui na maioria das vezes não vem né e aí fica por aqui até a gente dá uma limpa e jogar fora aí um bocado deles né que mais mas a caixa de som tem vizinho entendeu é aqui né aqui agora vamos dar continuidade ali aonde vai ter a bancada e outras coisas mais que é a mesinha aqui também a bobinadeira depois eu vou fazer um vídeo para vocês a minha bobinadeira para enrolar transformador tá certo tá meio escuro aqui também o que tem espaço aqui aqui também só para mais aparelhos para me indicar tá certo que tem uma outra partilheira aqui né aonde fica que alguns componentes uma coisa minha aqui é fiz esses partilheiros aqui de cimento para guardar TV mal tá sendo usado tá tendo outras bagunça outras coisas aqui ó ali na parte de cima tem ali uma TV de LED que eu botei ali que fica mais protegida né E aí aqui embaixo nas partilheiras mesmo aqui não tá não tá nada organizado bagunçado que a parte de baixo aqui tá uma bagunça só caixa de som que a gente tem um mal tem espaço para andar como vocês podem ver certo que é onde ficam os componentes alguns componentes caixa pelo chão uma bagunça é que ia mais que os reparos que eu usei na Twitter corneta certo minhas coisas mesmo aí meus tinta spray ó óleo de ferrugem mais depósito componente 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 certo mais bagunça aqui fios entendeu e pelo chão e a bancada nem ó que a partir de lá muito grande mas mal organizado tem outra parte aqui ela continua vai até lá porém toda bagunçada lá em cima é caixa ali com algumas coisas dentro também como materiais de alto-falante entendeu uma bagunça só magnetron tudo aí mais depósito um componente certo porém todos todos desorganizados fora do lugar muito controle velho aqui para gente testar eu esteve que vai entrando a gente precisa de testar né muita bagunça de uma parte de cima para vocês tem uma noção de como que é bagunça é até um cara que me ajuda aqui mas ele não faz essa parte de organização é tipo também selecionar para jogar fora porque ele não sabe o que que eu posso precisar eu sou daqueles que eu não jogo nada forte por um e quando a gente joga eu acho que eu não é assim quando a gente joga a gente precisa né se você jogou hoje com a manhã eu tinha isso joguei fora e aí eu gosto muito de guardar quando ele às vezes uma limpeza bota várias coisas para fora vou lá e traga a metade de volta só desse jeito e ainda não tem organização de tirar coisa no lugar não sei o que eu jogo lá se eu tiver e vou guardar no mesmo lugar bem se não foi bagunça aqui fica a bancada aqui fica as placas que eu uso né para tirar um componente alguma coisa que as vezes a gente aproveita aqui embaixo é aqui a bancada né tem uma tomada aqui aqui as tomadas aqui também já é muito antigo aqui tem mais de 15 anos mais essa essa vez em aqui né que fica no caso de solda essas duas aqui é direto na rede mas daqui é da série que eu acho que veio essa aqui é a de 60 na série também de falando de 60 watts no time que tem vários aqui já queimei gosto muito desse último treinológico com esse aqui tem meio ontem esse digital aqui fui testar um capacitor o capacitor tava carregado e ele apagou é bagunça que a minha mesa chave tá tudo bagunçado tudo bagunçado mesmo mal tem espaço para colocar o aparelho na setor de teste é bagunça é aqui mesmo espelho aí que a gente tem né agora eu vejo só a iluminação iluminação péssima péssima mesmo acho que faz até mal eram duas lâmpadas dá para vocês verem só tá sendo mais uma nem de LED não é daquela antiga a fiação olha a fiação que tá essa essa iluminação aqui ó tudo em pendurado aqui entendeu uma bagunça só mostra aqui para vocês mesmo lá para sair a gambiar que é olha só isso aqui deveria ser uma tabuazinha coloca feito com outro tipo de de soquetes parafusados bem bonitinho né olha só bagunça aqui é são quatro lâmpadas para fazer 200 watts 2,60 e 2,60 e 2,60 e 2,40 ligadinho em paralelo certo são quatro lâmpadas aqui para fazer a série da TV né são quatro lâmpadas e essa daqui de baixo é a de 60 que é para mim gastar o aparelho mais fraco um pouco né menos potente e é isso aí essa é a minha bagunça aqui compartilha no mostra a minha bagunça aqui aí para o pessoal me deu uma opinião aí me deu alguma dica mas graças a Deus não é graças a Deus tá assim mais mesmo por falta de tempo a gente trabalha direto entendeu e também pela questão como eu falei que eu sou assim mesmo sou bem desorganizado também né tem esse detalhe também não também não iria adiantar tá bem organizado tudo bonito e não ter serviço né não tem cliente não tem nada aqui tá bagunçado mas graças a Deus vocês virem aí falta de aparelho para consertar é não é né sempre tem tem uma confiança de bastante bastante pessoas bastante cliente eu conheço tava mexendo esse micro-ondas aqui hoje o saco que eu tô esperando passar o orçamento do cliente esperando aí eu fiz vários conceitos E aí é isso aí gente depois eu vou tá fazendo mais vídeo mostrando para vocês a parte de fora lá da eletrônica e lá também onde eu não joguei já uma parte dos aparelhos né eu joguei lá fora porque assim eu tiro daqui é que já tá mesmo bem descartado e de lá vai aí eu falo para levar o lixão carro vem leva com o lixão que fica lá fora já tem bastante lá vou fazer um vídeo depois depois mostrando para vocês mostrar na frente da eletrônica tudo direitinho para vocês em um outro vídeo né é isso aí valeu obrigado aí para assistir e até o próximo